A Caixa Econômica Federal inicia nesta sexta-feira, dia 13, o pagamento de até 500 reais por conta do seguro FGTS. Cerca de 33 milhões de trabalhadores terão esse benefício. Se a gente tem o governador disponibilizando para a gente receber o dinheiro, a gente tem mais que receber, né? Porque você vai deixar a parada para quem receber, né? Se eu ver o direito, eu tenho que receber, não tenho? A situação financeira que a gente vive hoje, né? 500 reais vai fazer uma diferença, né? Para qualquer um que eu queria receber, né? Há também alguns que não concordam com a ideia. Não, não acho viável, porque vai depender muito da dívida da pessoa, até porque o presidente, quando liberou isso aí, disse que ia injetar uma grande quantia no mercado e ia melhorar a situação de muitas vezes. Acredito que não, saque limitado não vai. Eu, no meu caso, não vou nem sacar, porque para mim não vai fazer diferença. E acredito que a maioria também. Acho que não, porque deixa juntando lá que é melhor, é muito pouco. Não adianta nada sacar, é 15 reais para quê? Não faz diferença nenhuma. Caso o trabalhador tiver duas contas, poderá sacar mil reais, sendo 500 reais de cada conta. Os recursos de saque ficarão disponíveis até a data de 31 de março de 2020. Segundo a equipe da Caixa Econômica Federal, a liberação dos saques deve abranger 96 milhões de trabalhadores. A princípio, só poderá sacar o recurso, os cotistas com contas poupança, na Caixa Econômica, nascidos entre janeiro e abril. Para os aniversariantes de maio a agosto, os recursos serão liberados em 27 de setembro. E quem nasceu nos últimos quatro meses do ano, só recebe em 9 de outubro.